E eu vou mexer ali naquela divisão, vamo lá então 1, 2, 3, na minha mão Na minha mão Isso aí ó Olha só Isso aí Solta a mão aqui ó Vamos lá 1, 2, 3 e... 1, 2, 3... 2, 3, 2, 1 É isso aí Amém. Amém. Vamos passar para essa aqui. Direto. Essa aqui. avão! 1 2 3 1 1 2 A CIDADE NO BRASIL